olá pessoal tudo bem pessoal vamos ali vou ver se aquela outra jaca está madura a última jaca mole né e vamos ali também que já foi dado o remédio para ele tá pessoal comprado o remédio né você comprou lá na rua e daí a gente vai ali tem um pessoal querendo comprar umas caixas que eu comprei numa época eu inventei de madurar banana para vender né e eu comprei algumas caixas de madeira e tem um pouquinho ali tem umas pessoas que estão querendo comprar vamos lá ver mais ou menos quantas caixas que vai ter daí o que tiver a pessoa vai levar aproveitar né pelo menos aproveita né eu estava queimando as caixas na verdade eu bem queimei um pouco também é verdade queimou um pouco você falou para queimar eu queimei é mas aproveita de qualquer forma vamos ali olha aquele passarinho que estava ali né a lavandeira é que bacana né tá tá muito você arrancou aquela outra planta lá você arrancou aquela outra planta dali eu arranquei tem um nível de currida embaixo dela eu arranquei e eu quero ver se eu arranco esses outros aqui ó deixa só aquele ali né não vou deixar criar muita muda dessa planta aqui não quero deixar ela se alastrar não não tem serventia de nada deixa aquela outra ali pelo menos não dá nem um cacho para a gente comer alguma coisa olha que coisa bacana ali ó ó ó aqui vem ver o que deu aqui a tarniça da fomiga já tá comendo olha aí meus meus cacau ó me deu um cacauzinho aqui ó que caiu um já ó bem no chão mesmo ó essas mudinhas assim dizem que tem que tirar né essas mudinhas esses brotos de do cacau isso aqui assim ó para limpar o pé do cacau tem que tirar tem muita brotação né olha só que coisa linda né tá bonito os pés lá de cima devem estar carregados aqui do cacau também ó olha só bonito né ó mas a formiga faz a festa gente do céu aí esse pé de coco aqui eu vou arrancar ele esse pé de coco aqui é mais velho que todos os outros por aqui não tem aquele cocanão não não deu nada até agora não é assim ele já veio doente mesmo não deu nada ainda tá tão sequinho aqui né dá uma chuva já fica com essa coisa demais o que foi que você tá olhando aí não tô olhando que as pessoas comentam né é uma tecla que a gente bate de por exemplo uma banana dessa daqui né aparentemente ela tá uma banana muito bonita a gente sabe que pra nossa região ter uma banana dessa daqui ela não tem uma saída boa pra você vender pra os comércios pra feirante, pra mercado, pra sacolão, essas coisas assim a gente não sai tão bem né tem que ter um cuidado a mais de ensacamento de tudo ter um caixa, uma fruta até maior e eu conversando com um rapaz agora há pouco pra você ter uma ideia onde tem muita gente aí que fala que um quilo de banana em várias regiões aí custa 8, 10, 12 reais o quilo a pessoa me ofereceu 13 reais na caixa de banana eu pedi 20, a pessoa não paga os 20 reais de jeito nenhum, deixou bem claro e numa caixa que vai dar em torno de 20, 22 quilos uma caixa de madeira até que eu vou mostrar pra vocês ali e o máximo que ele pode pagar é 13 reais o quilo pra você ver como que é isso claro, tem época que chega aí até 50, 60 reais a caixa mas também tem hora que despenca o preço pro produtor né sempre pro produtor a conta quem investe, quem luta, quem faz isso, aquilo ali e quem fica com os prejuízos sempre é o produtor né mas fazer o que? não é só da cultura da banana, é no geral em todo nosso país ele é assim igual aqui muitas vezes você vê eu jogando banana fora a maioria das vezes tem banana alimentando as criações com banana aí nas regiões onde se planta tomate você vê as pessoas ter esse mesmo desperdício com tomate na onde é manga é manga na onde é melancia é melancia na onde é abacaxi é abacaxi nosso país tem essa coisa né de onde se produz em excesso se perde algumas coisas também então é de tudo nosso país aqui o Vale do Ribeira é banana o forte do Vale do Ribeira no modo geral é banana e palmito que tem muitas plantações no palmito mas o palmito não há desperdício dele tem uma dificuldadezinha em alguns momentos pra vender o palmito pupunha igual até nós mesmo agora tá com pupunha pra cortar eu achei que na hora que eu ligasse eu já ia conseguir cortar e pupunha não consegue cortar e eu queria cortar minha pupunha que eu tenho aqui em torno de uma 600, 700 cabeças de pupunha e não consigo cortar mas na hora certa vai cortar não é igual a banana na hora vai ficar um pouquinho atrasado mas depois eu corto o beira a banana madurou perdeu não tem o que fazer mas vem aqui eu vou mostrar pra vocês as caixas de banana que a gente e o rapaz vai vir buscar vamos ver se dá o tanto que ele quer né porque ele quer umas 25, 30 caixas de banana vamos ver se dá isso e queimeu as pardelas eita rapaz ó é a última? a última você vai tirar não? vou, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro o facinho da meta lá no seu quartinho lá não tem mais daquelas lá não não lá já quei antes mesmo eu acabei de quebrar uma lá olha não sei não hein falar bem a verdade tô achando que não vai valer a pena um rapazinho buscar essas partes aqui não elas não tão é porque elas tavam cobertas esses dias que foi tirada a cobertura delas elas só tão feias né escureceu no caso ó tem algumas que tá bem boa bem o queira ó tá bem pra aproveitar elas dá uma marteladinha tem outra mas o cupim também que tá fazendo a parte dele também ó bicha todo tá aí largada eles vão comer mesmo mas tem muitas que já tá bem quebrada depois eu dou uma olhada melhor nisso daqui mas ele vem de longe? não vem com muita sede não porque as caixas tá bem feia bem fraca mesmo né é de onde que ele vem? é longe? ele vem lá do Cajati é um rapaz lá do Cajati foi o Liabe que passou o contato pra ele não falou que eu tinha as caixas e aí vai dar pra aproveitar aí as caixas aí na verdade nem sei se eu vou cobrar dele não ele leva pra aproveitar já tá bom demais é verdade pelo menos não queima elas alguém aproveita eu vou falar pra ele quer vir, vem eu dou as caixas pra você e se você achar que vale a pena porque elas são novas porém ela ficou largada no tempo isso daí era quando eu tinha uma caminhonetezinha pessoal tinha uma picapezinha e eu inventei de climatizar a banana e levar pra cidade lá em Praia Grande pra vender porém a caminhonete levava no máximo 30 caixas de banana pra ser muito peso pra ela era 30 caixas de banana e não compensava a viagem vender vende muito bem lá na cidade pra você entregar na época eu cheguei a pagar 15, 20 reais numa caixa de banana aqui e vendei a 45, 50 reais lá ou seja até que compensava mas pra isso precisaria ter um volume maior de caixa de banana pra poder compensar a correria pra ir pra lá mas eu vi que também eu ia viver só nas estradas pra lá e pra cá carregando banana vendendo fazendo isso e aquilo e eu não quis fazer isso daí não quis isso pra minha vida vamos dizer assim prefiro passar um pouco das dificuldades daqui da roça e viver um pouco mais tranquilo do que passar todos os sofrimentos de vender a banana pra ir lá pra cidade todo dia tá batendo rua pra um lado pra outro vende pra isso pra aquilo aí muita gente vai dizer assim ah, mas por que você reclama do preço então? não tô reclamando nunca chegar ah, por que isso por que aquilo não é que há aquela diferença de você vender a banana lá na cidade aonde que as pessoas realmente compra pra comer e você pegar daqui do cacho da banana ali e entregar na mão de alguém não é isso? tem uma diferença muito grande mas você seria um travessador é você não quis, né? ó, a outra jaca que eu comi foi aqui ó, o salinho dela tá aqui o mangará dela aí agora vamos ver se essa daqui presta vai abrir aí mesmo? vou abrir aqui ah, ela tá esse ano minha jaquinha mãe, não foi? é a última hum tão boazinha ó quer? não quero hum hum tomei café hum mas ela deu esse ano minha jaquinha cadê ela? como é que ela ficou? ah, ela ficou escura? mas será que não é porque ela passou do ponto já? não, não é essa essa lembra que as primeiras aqui ela deu boa essas daqui assim tudo ela acho que ela não pegou sol tá vendo esse coqueiro aqui ó tirou todo o sol dela acho que ela tava muito na sombra porque ainda teve gente que comentou aí no vídeo aí e falou olha, esse lado aqui já não tava não, é falta de sol não tá tanto, né? tem também, mas não tá tanto tem o gosto, tá bom? não, mãe, vai pra você brincar hum, não gosta não só uma hum 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 tá bom? hum, cheiro bom tá bom hum, hum tá bom, olha mas ela não parece jacamola, não tá? não, mas ela não tá bem madura, né? e a jacamola eu gosto dela quando tá assim, ó querendo madurar ela fica meio nojenta hum, hum não é nojenta fica meio pegajosa não é nojenta não eu adoro jaca, viu? mas como diz meu pai do bom eu como tudo e do ruim não deixo nada o sabor é muito forte hum meu pai sempre falava isso daí, né? eu achava bonito quando ele falava assim é, meu filho do bom eu como tudo e do ruim não deixo nada, né? muito bom e você pegou pra vida, né? peguei pra minha vida isso daí, né? benção pai, benção mãe amo vocês onde vocês estiverem, tá bom? já, já o o caipira de vocês chega por aí você viu que não é tão longe, né? tomar café com pai e mãe não, é bem pertinho, né? não dá nem duas duas horas mais ou menos daqui lá de moto acelerando bem hum, mas rapaz tira essa jaca daí e leva pra casa depois você dá lá pra porquinha cadê o seu facão? vamos comer ela lá na porquinha? vamos eu tenho que levar comida pra ela mesmo hum hum meu Deus menino esse do outro lado aqui tá gostoso você não ia tomar café? ah, é, é o lugar de café é outro lugar ó, mas esse aqui já tá preto, tá vendo? tira o facão e vamos levar eu fico comendo as coisas sem olhar você não viu se tinha mais maracujá ali? não entrei lá não seu pai aquele dia achou um monte cara, eu tô de chinelo não vou nem lá porque eu vi a cobrona que achou ontem à noite lá, lá, bem do lado de casa assim, ó o rapaz estava aqui aí ele pegou a lanterna e iluminou assim já tava lá, a jararacona bem grande não sei que rumo ela tomou, pessoal foi embora foi embora, ó maravilha vamos comer? vamos você vai vamos cá vamos pé ele vai parar de tossir, né? tá sempre cansado os cachorros ele tá com alguma coisa o que? o tamanho do cachorro maduro ali, ó olha lá nossa tá vendo ali? tá com uma banana daquela? acho que não, né? não vai dar certo não, menino eu vou colher os cachorros e levar pra leitura também mas eu já fiz a comida dela você sabe, né? é? pra amanhã porque hoje já fiz a comida dela por que você tá de chinelo? eu queria saber vai que eu acabei de chegar do eu acabei de chegar do serviço vamos lá colocar esse negócio aqui essa camisa nem tá preta ainda de tintas agora vai ficar não, olha não sujou? vamos lá tá perdendo seus bananas vamos correr olha só caipira quando um pouquinho já cata um pouco de banana um pouco disso e daquilo vamos lá, pessoal isso sobra se não cai tudo daqui pra lá pra leitoinha você não dá muito já tá caindo deixa eu pegar só pra deixar ela ali come lá lá ainda tem banana amanhã eu joguei um pouco pra ela essa daqui é a última jaca mole do ano, né? nossa, lá não tem mais nada é a última jaca mole do ano ainda tem duas jacas duras lá mas mole é a última jaca mole do ano tá atrasada essa jaca, né? geralmente não era pra ter mais, né? ah, é verdade teve gente que falou aí sobre isso daí, né? que a jaca em alguns lugares ela dá já logo se acaba, né? pra nós aqui não ela dura bastante porque você vê, nós estamos no quarto mês do ano quinto, quase quinto mês do ano, né? já chegamos? é, quinto mês do ano é o dia do trabalhador é, então, geralmente era pra acabar essa jaca em o máximo metade de fevereiro ah, hoje é dia meu, né? meu dia do trabalhador parabéns, trabalhador é? parabéns pra quem feliz dia dos trabalhadores pra quem gosta de trabalhar que não é o meu caso mas vamos lá mas tem que trabalhar, né? mas tem que trabalhar, né? eu costumo dizer que eu acho que eu sou um preguiçoso trabalhador será que eu sou um preguiçoso trabalhador? é, vamos dizer que sim, né? é que você acumula muito serviço então você é trabalhador é muita coisa pra fazer uma hora eu saio eu saio saio de ninja em cima dele aí a jaquinha tá pesando nos meus dedos chega lá vamos lá dar comida pra essa leitorinha pra não ser só eu, ó, pessoal outra noite ali, ó foi ali que tava foi ali, ó o rapaz saiu aqui foi pegar um maracujá que tava ali e achou uma jararaca bem grande ali, pessoal bem grande mesmo casa da cobra é, casa da cobra com certeza ela morava ali no meio das minhas coisas né, tá? O bagunça que ela faz é que você puxa. Tem que puxar ele para cá. Você vai entrar lá? Deixa eu entrar lá. Pega o balde lá para cima. Eu coloquei uma madeira aqui, ó. Ela estava empurrando o portão. Aí eu coloquei uma madeira aqui. Leitoninha fedida com fedor de cachaça. Hum, com macho essa leitona. Ela está tão grande. Fazia tempo que eu não via ela. Não é que eu acho que ela estava tomando banho? Ela estava toda arrepiadinha. Acho que ela estava embaixo dessa água. Muito peluda ela, né? Ai, meus braços. Muita comida, não? Não, porque é muita água que tinha lá dentro. Aí a trava tem que ficar para lá, para lá da madeira. Hum, tá. Comer mais jaca? Não. Ó, pessoal. Lógico que não. Nossa, o pezinho do goiaba está grande, ó. Tá, isso aí. Eu vou deixar ele para fazer sombra aí. O chiqueiro. Nossa, ele cresceu de repente. É. Realmente, ó, pessoal. Como fica a jaca, ó. Mas essa ponteira... Essa ponteira dele está boa. Parece que foi machucado ela. Ninguém puxou com alguma madeira ela não, será? E algumas pessoas falaram que a jaca está na sombra e não está na sombra ali. Não tem outra planta grande perto dela. Ela fica realmente no sol direto. Mas ela fica desse jeito assim, ó. Ó. Fica roxo, né? Fica roxo, tá vendo? Não é que o mês mesmo? Não, mas a ponteira já é bom. Como é da saudável. Olha o caixão do balão. Traz o balde dela. Não meto aqui em buscar. Os passarinhos vão fazer a festa aí. Aí mesmo. Faz o entardecer, só lavar os pés agora para dormir, pessoal. Banho hoje não tomo mais, não. Pera. Estou brincando, pessoal. Estou morrendo de calor, tenho que tomar banho. Pega aí o balde dela. Ah, é. Pega os baldes. Vem lá. Não, eu vou tomar café. Você vai? Ah, o lugar do café já foi, já. Olha o que foi, já. E o vidro que você não vai tomar café. Vamos lá. Para ter uns pés de cebola ali, já vi que a formiga cortou tudo. Você acha que ia ficar ali, assim, na horta? Horta está dentro do mato. Olha que bonito que está a sua. Como é que é o nome? Aquela ali, olha. Olha aquela planta ali com a flor bem bonitinha. Você acha que não foi a formiga, não? Só. Ela carregou tudo, né? Não tem absolutamente nada. O bicho comeu tudo. Nessa época as formigas são... É, deixa depois aí eu inventar alguma coisa aí que eu vou controlar. Essa formiga aí. A gente joga muita casca de laranja por aí. Essa época junta muita formiga. Ah, ela tem o que comer aqui. Não falta, né? Se não falta para mim, imagina com a formiga, né? Mas é isso aí, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelos comentários dos últimos vídeos aí. Aquelas pessoas que estão chegando, estão gostando do canal. De acordo com o que eu vou tendo tempo e condição, eu vou postando vídeo. Realista, 100% realista, como vocês me conhecem. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês aí que decidem a me seguir, curtir esse canal e acompanhar o Caipira do Vale aqui. Muito obrigado a todos, tá bom? E vai vir mais chacra à venda aí que eu vou fazer vídeo aí, pessoal. Prepare que eu vou mostrar coisas bonitas aí para vocês aí, tá bom? Vamos que... Tá bom, só é para dormir mesmo.